O ano é 2012 aqui dessa Saveiro Tenho certeza que essa é ação de consumo adquirir uma E a gente leva pra vocês essa aqui na palma da mão Pra quem não conhece o motor 1.6 Essa aqui é a trend toda completa Vamos analisar junto comigo esse veículo Peço que vocês se acomodem e fiquem com a gente até o final aqui do vídeo Vem com calota, os quatro pneus foram colocados bem recente Dê uma olhada aqui nessa lateral direita aqui dessa Saveiro Farol de neblina, a ótica tá ok Que legal ter vocês aqui junto com a gente Sua companhia é fundamental aqui pra nós Vamos avançando aqui um pouco mais Olha o espaço aqui dessa caçamba Observem aqui, essa carroceria da Saveiro Dá pra colocar uma moto aqui de boa, com certeza Detalhe gente, que aqui a tampa é suave Dá pra você trabalhar com ela de boa Aquele utilitário que entra em qualquer lugar Fácil, fácil de você trabalhar Com corrente aí da Fiat Strada Que legal Fala aqui pra nós O que vocês estão achando aqui do veículo Qualquer dúvida é só você dar uma pausa aqui no vídeo, tá certo? Daqui a pouco o proprietário vai vir aqui Vai deixar uma palavra, contato e outras informações E preço aqui do carro Por isso que é importante você analisar junto com a gente Assistir o vídeo completo Pra você saber Realmente se ela vale o preço que o proprietário vai deixar aqui, tá certo? Lembrando mais uma vez que todos os valores são negociáveis O preço que é falado aqui Se você quiser saber o valor final Vai ter que ligar pra o proprietário, tá certo? Observem também essa parte aqui do teto do veículo Tem essa proteção aqui Muito bem Trava, alarme, vidros elétricos nas portas Observem aqui o estado dessa bancada aqui do motorista E também aqui do acompanhante Tá nessas condições Bem ali atrás dá pra você colocar algum objeto também Direção hidráulica, ar-condicionado Som ambiente Pra você viajar escutando aí notícia no rádio Ali tem porta-copo duplo Saída de energia Dê uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos Do seu próximo veículo Vidro do retrovisor elétrico E essa com certeza pode ser sua Vamos dar uma olhada aqui no motor Pedir pro amigo levantar aqui o capô pra gente Dar uma observada São aproximadamente 130 mil quilômetros rodados Aproximadamente 130 mil quilômetros rodados Aqui dessa saveira Pra ficar melhor o amigo vai dar partida aqui no motor Pra vocês escutarem aqui o ruído Observar como ele se comporta Pra quem não conhece é o motor 1.6 Olha isso Tocou, pegou Tocou, pegou Muito bem Que legal Fala pra nós o que vocês estão achando Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião Fala pra nós E a saveira aqui do cidadão Bom dia, meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior tá com essa saveira Doze mil e? Doze Mecânica, documentação? Tudo certinho Pronto pra transferir E o senhor tá vendo em quanto nela? Trinta e cinco Trinta e cinco mil Aparecendo alguma proposta de troca Você aceita? Assim Olha aí, que legal Pra mais informações desse contato Oito um Que é o prefixo Nove Nove três zero oito Zero meia trinta e um Esse também é o WhatsApp? Esse é o WhatsApp também Aí vai falar com? Júnior Tem aquele chorinho quando ligar, né, seu Júnior? Tem Amigo, sucesso Bom negócio Tá aí, pessoal Gostaram? Liga aí pro homem Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando com mais pesquisa Então não sai daí Pessoal, vamos levar pra vocês Essa excelente oportunidade de negócio Pra você que quer adquirir um Golf Esse aqui é 2014 Diferenciado, pessoal Carro automático, motor turbo 1.4 TSI Muito bem Chegou a oportunidade de você estar com um Golf aí na sua casa Vamos analisar junto com a gente esse veículo Vem com esse excelente jogo de rodas que tá invocado Isso mesmo Estão ótimos esses quatro pneus Gostei desse jogo de rodas Ter essa parte aqui escovada E essa outra parte aqui em Black Piano Detalhe Aro 17 Muito bem Vidraçaria toda escurecida Retrovisores possuem repetidores de seta Dá uma olhada, gente Nesses vincos aqui dessa lateral do carro Observem Olha como é bonito, né? Dê uma olhada aqui na frente aqui desse veículo Observem também essa parte aqui em cromado Nessa frente do carro Olha a ótica aqui do veículo Peço a vocês que ignorem aqui esse recimo de chuva Acabou de cair aquela garoa abençoada E o carro tá todo molhado, podemos dizer assim Sensores de estacionamento tanto na parte da frente Tanto na parte de trás aqui do carro Observem essa linha de cintura esquerda aqui do veículo Vamos avançando aqui um pouco mais Observem essa parte aqui do teto do carro Que tem um diferencial Você já sabe, né? Carro vem com um ótimo teto solar Aerofólio Desembaçador de vidro Saída do canto de escape dupla Olha isso TSI Esse aqui é o Blue Motion Muito bem Olha isso aqui, gente Olha essas lanternas Muito bonita, hein? Tenho certeza que é um sonho de consumo de muitos Um amigo abriu aqui o teto solar Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas, pessoal Olha isso Carro equilibrado São aproximadamente 290 litros a capacidade aqui do porta-malas O estepe é igual às outras rodas, tá certo? Ainda tem espaço ali pra você acomodar as suas coisas E aqui, dentro aqui da roda Dá pra você colocar algum objeto, por exemplo Tá aí O carro tá conservado Saída de energia Todo encarpetado Muito bem Pra aquela pessoa que é exigente Mais exigente mesmo Observem esses amortecedores aqui de tampa Muito bem Olha isso, gente Os cuidados aqui com o veículo Vamos dar uma olhada no interior do carro Eu já tô curioso em saber de quanto é a pedida aqui do veículo Por cima, costa de cabeça pra todos os ocupantes A reforração da bancada é em tecido Mas é um tecido de ótima qualidade Muito bem Quem vai aqui no meio é uma pessoa de média estatura Dá pra viajar de boa Ali tem saída de ar-condicionado dupla Que dá pra você direcionar, tá certo? Vem com isofix aqui atrás Tem esse pequeníssimo furo Bem aqui, tá certo? Soalho tá tudo ok Olha os puxadores aqui das portas, pessoal Tem esse apoio aqui em tecido É macio Porta-objeto Vidros elétricos Nas quatro portas Também vem com esses requintes aqui, pessoal Olha que lindão Muito bem Não é todo dia que a gente tá gravando um Golf E esse aqui pode ser seu Com certeza Dê uma olhada aqui no painel do seu próximo carro Olha que lindão, gente Que lindão Com certeza pode ser uma boa proposta de negócio pra você Aqui na porta lateral do motorista Também tem esses requintes Os puxadores Trava, alarme, vidro do retrovisor elétrico Olha isso aqui Observe em soleira do carro Coluna central aqui do veículo Carro automático Vem com controle de estabilização Muito bem Detalhe, pessoal Que o freio de mão aqui, ó Ele é eletrônico, tá certo? Apoio de braço central Multimídia Ar-condicionado Excelente E é digital Muito bem Excelente Olha isso Observe essa parte aqui Do teto solar Que lindão, hein? Um capricho Um capricho Detalhe, pessoal O veículo possui aproximadamente 200 mil quilômetros rodados Todo revisado Todo revisado Essa parte aqui em black piano Dê uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos aqui do carro O volante Ele é um volante multifuncional Volante hidráulico O volante possui essas duas analetas nas laterais Com um simples toque você pode fazer a mudança das marchas O volante também possui ajuste Observe essas pedaleiras O veículo vem com start e stop Sobre segurança Vem com alguns airbags Tanto frontais Tanto nas laterais E também freios ABS Um show Vamos dar uma olhada aqui nesse motor Confesso a vocês que eu já estou curioso Olha isso, gente 1.4 turbo Carro automático Aproximadamente 200 mil quilômetros rodados Tem esse amortecedor aqui de tampa Por que os outros carros não adotam isso aqui, gente? E é tão barato Muito bem Potência equilibrada Tem aquela disposição que você precisa Uma excelente retomada de velocidade Um carro como esse nas longas viagens Se destaca Muito bem Aquela parte ali é aquela manta térmica Impede que uma parte do calor aqui do motor Vá para a parte interna do carro Uma ótima bateria Olha isso Que legal Manta acústica Para ficar melhor Um amigo deu partida aqui Olha isso Bem calado Mal deu para escutar O cidadão dando partida Muito bem Fala para nós O que vocês estão achando Vamos falar aqui com o proprietário do carro Bom dia, meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Luciano Luciano? Muito bem, seu Luciano Está com esse Golf 2000 e? 2014 Olha aí, gente 2014 Documentação do carro Mecânica Como é que estão? Todo filé Todo dia Quanto para transferir Olha aí Faz tempo que o senhor possui o veículo? Já Olha aí Que legal O senhor está pedindo quanto no carro? 75 75 mil reais Troca O senhor aceita? Tem troca também Tá certo Para mais informações Descontato 879 9619 8346 Esse também é um WhatsApp? É, WhatsApp Vai falar com? Luciano Ligando tem aquele chorinho ainda, né amigo? Amigo, sucesso Bom negócio Obrigado Gostaram? Liga aí para o Luciano Fala que assistiu aqui Tem desconto garantido Uma boa proposta A gente está levando para vocês Gostaram? Lembrando, gente Que o valor ainda é negociável Tá bom? Liga aí para o homem Fala que assistiu aqui Tem chorinho E não esquece de deixar o like Tamo junto Vamos nessa Para mais pesquisa Pessoal Vamos levar para vocês agora Esse Fox 2013 Completo o carro Tem aquele motor equilibrado 1.6 Esse aqui É o Blue Emote Tá querendo comprar um? Então chegou a sua oportunidade Aqui é o local De você fazer Grandes negócios Observem Essa lateral do carro Essa frente aqui Do veículo Gosta de carro preto Então Dê uma olhada Nesse aqui Tá com uma ótima pintura Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Para saber De mais informações A ótica aqui do veículo Possui essa máscara negra Como vocês podem observar Bem aqui na parte central Da grácia Essa logo Da Volkswagen Em cromado Muito bem Observem essa linha de cintura Aqui do carro Retrovisores Postos em repetidores De seta Vidraçaria Ela é escurecida Os quatro pneus Estão muito bons Vem com esse conjunto De calota Que tá ok Desembaçador de vidro Sensor de estacionamento Que legal Observem também Essa parte aqui Do teto Aqui do carro Observem Cada detalhe Muito obrigado Por vocês estarem aqui Sua companhia Dispensável Aqui pra nós Olha isso Tem comando Aqui na chave São aproximadamente 290 litros A capacidade aqui Do porta-malas Do carro Deixa eu mostrar pra vocês Aqui mais Aqui desse bloco Olha isso Ainda tem espaço Pra você colocar Algum objeto Pequeno por exemplo Tem essa rede Pra você colocar Alguma coisa Algum objeto Pra não ficar solto Aqui no porta-malas Auxílio de iluminação Observem aqui Esses amortecedores De tampa Essas dobradiças Aqui dessa tampa Do porta-malas Muito bem Vamos avançando Aqui um pouco mais Que eu quero mostrar Aqui pra vocês Mais detalhes Aqui do veículo Vidros elétricos Nas portas Encojo de cabeça Pra todos os ocupantes Porração Tá impecável Veículo tá higienizado Soalho tá ok Olha aqui gente Os cuidados Que legal O fechado De abrir As portas São suaves Dê uma olhada aqui No interior Do seu próximo carro Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Entre eles O vidro de retrovisor Que é elétrico Trava Alarme Olha isso Muito bem Embagada da frente Tá impecável Também Aqui no volante Tem esses comandos Simples Como vocês podem observar Direção hidráulica Ar condicionado Tem um som bem bacana Aqui pra você viajar Escutando notícia Observem aqui Esse quadro de instrumentos Aqui do carro Muito bem Que legal E claro Pode ser seu O amigo vai mostrar Aqui pra gente O motor Vem com livrete manual Chave reserva Olha isso Pra quem não conhece O motor 1.6 Como eu falei Logo no início E esse aqui Gente É o Blue Motion Tá certo? São aproximadamente 86 mil quilômetros Rodado Pra ficar Ainda melhor O amigo Da partida Aqui do motor Pra vocês observarem Aqui junto Comigo Olha isso Olha Que legal Tocou Pegou Show de bola O carro é aqui Do cidadão Bom dia Meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? José Wilton José Wilton Muito bem Seu José Wilton Mecânica do carro Documentação Tudo ok Tudo ok Livre Chave reserva Manual Tudo realizado Ótimo O senhor tá pedindo Quanto no carro? Tô pedindo Trinta e sete mil Trinta e sete mil Aparecendo troca Você aceita? Também Deixa o contato? Meu telefone é Nove Setenta e três Vinte e cinco Cinquenta e cinquenta e três Setenta e três Vinte e cinco Cinquenta e cinquenta e três Cinquenta e cinquenta e três Esse também é um WhatsApp? Esse também Aí vai falar com? O Wilton Tem aquele chorinho ainda, né? Tem, tem Seu Wilton Obrigadão Bom negócio Tá aí, gente Gostaram? Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações Blue Que é exigente Veículo automático Tá com aproximadamente Cento e oitenta e sete mil Kilômetros Rodado Muito bem Tá querendo comprar um Pode ser uma boa opção Entre os hatches Mais vendidos Do Brasil Carro todo completo Vem com esse jogo De rodas Que tá bonitão Os quatro pneus Estão excelentes Pneus da Bridgestone Vidraçaria um pouco Escurecida Tem esses apliques Aqui em cromado Tanto nos puxadores E também Naquela moldura Da vidraçaria Vidraçaria Que ela é Escurecida Tá com esse fumeiro Olha a frente aqui, gente Desse HB20 Paróis de neblina Que legal A ótica tá tudo ok E observe também Essa linha de cintura Esquerda aqui Desse carro Obrigado por sua companhia Estamos aqui Mais uma vez Nessa manhã de domingo Pra levar a melhor Pesquisa de carros Usados pra vocês Carro Motor 1.6 Sensor de estacionamento Engate pra reboque Câmara de ré Olha Carro pra pessoas Exigente Muito bem Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Esse porta-malas Tem um espaço Ótimo São aproximadamente 300 litros Na capacidade De uma olhada Aqui nesse bloco Aqui Do estepe Que legal Estão gostando? Já deixa seu like Tá interessado? Daqui a pouco O amigo vai deixar contato Você É só pegar o telefone Ligar pra ele E com certeza Vai fazer Um bom negócio Fechar aqui É bem suave Sensor de estacionamento Olha essas lanternas Gente Aqui Do carro Deu observado Também nessa parte Aqui do teto Tem esse rack Aqui pra proteção Olha essas linhas Aqui Gente Do veículo Muito bem Olha isso Bancada toda Em couro Revestido aí Em couro Vai viajar De boa Os ocupantes Aqui atrás Muito bem É aconchegante Não tá rasgado Não tá anulado Tem vidros elétricos Nas portas Encosto de cabeça Pra um total De quatro ocupantes Olha isso aqui Observem aqui O painel Do seu próximo Carro Que legal Os puxadores Aqui também São encromados Começando aqui Pela porta lateral Do motorista A gente Observe Esses comandos O carro Vem com trava Alarme Observe Soleira Coluna central Aqui do veículo Bancada da frente Tá nessas condições Livrete manual Chave reserva Bem aqui no meio Tem esse apoio De braço Carro automático Vem com um excelente som Ar tá gelando Ali tem porta objetos Que legal Volante multifuncional Hidráulico Computador de bordo Aqui também vem com ajuste Sobre segurança Vem com airbag frontal Freios ABS Vidro do retrovisor Também é elétrico E claro Pode ser seu E pra ficar ainda melhor Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Que é 1.6 Olha isso gente Olha o estado De conservação O amigo deu partida aqui Pra gente escutar O ruído Olha como é calado Como se comporta São quatro cilindros Tá certo? Olha isso aqui gente Observem isso gente São 187 mil km rodados Aproximadamente Olha o estado De conservação Carro com essa Quilometragem É o que eu costumo Sempre falar Que carro não tem ano Carro Tem dono Olha isso A gente já gravou carro Com menos de 90 mil km rodado E não estava nessas condições Complicado né? E pra saber de mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor? Omenig Omenig Muito bem Seu Omenig Mecânica do carro Documentação Olha aí Faz tempo que o senhor Pôs seu veículo Sou o primeiro dono O seu único dono? É Olha aí Coisa boa Levou muitas alegrias Com certeza Olha aí É 180? 187 O carro está Bem conservado Não é verdade? O mecânica aí Impecável A pintura é toda original Nunca foi levada a retorque Olha aí Coisa boa Agora e o preço do carro? 48 mil 48 mil Troca Você aceita? Não No momento só a venda mesmo Só que a venda mesmo Deixa o contato Pra mais informação DDD 81 99812 2536 9812 2536 2536 81 DDD Isso Esse também é o WhatsApp? Também Vai falar com? Omenig Omenig Olha aí Muito bem Ligando tem aquele chorinho ainda né amigo? Tem Amigo sucesso Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram do carro? Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações O veículo tá bem conservado Pode ser seu Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando com mais pesquisa Não sai daí Pessoal Vou levar pra vocês agora Um dos carros mais desejados aí Do Brasil O carro mais vendido da história É isso mesmo Tem em todo lugar do mundo Corolla Corolla XAI 2015 2015 Tá com menos de 100 mil km Jodado E essa cor hein gente Tá bonito Aqui o carro Bem observado aqui na lateral Aqui do veículo Vamos analisar esse carro Observar o que ele tem Pra nos contar Vitraçaria Ela é um pouco escurecida Os puxadores aqui das portas São encromados Tem esses apliques Faróis de lina Olha a ótica aqui do carro Pessoal E essa frente Ligando aqui Os faróis de canto Esse aplique é encromado E bem aqui na parte central A logo da Toyota Coisa boa ter vocês aqui Junto com a gente Esse é o sonho de consumo Adquirir um Então chegou a sua oportunidade Tá muito interessante Essa cor Eu particularmente achei Muito bonita Que legal Daqui a pouco a gente vai começar Com o proprietário aqui do veículo Pra saber de algo mais A respeito do veículo GLE Sensor de estacionamento Que legal Observem Todo esse detalhe aqui Encromado Dessa tampa Do porta-malas Que tem um ótimo espaço Vamos dar uma olhada Aqui no porta-malas Do carro Olha isso Olha isso Vai levar todas as suas coisas Aí de boa Pra aquela viagem longa Vai viajar Vai passar alguns dias Fora de casa Sossega Que aqui dá pra levar Todas as suas coisas Muito bem Olha esse bloco aqui gente Do estepe Que legal Pode ser uma ótima opção De negócio Pra você Tá com preço Interessante Fechadas as portas São bem suaves Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Aqui a forração da bancada É em tecido Mas é um tecido De ótima qualidade Vem com isofix Vai colocar a cadeira Da criança Fica bem fácil Você instalar aqui Encosto de cabeça Pra todos os ocupantes Que espaço agradável O Corolla possui Não é verdade Olha isso Vidros elétricos nas portas Tem apoio de braço Aqui nas portas É macio Em tecido Mas é de boa qualidade Muito bem Vamos avançando Aqui um pouco mais Olha isso Vamos dar uma olhada Aqui nessa quilometragem Tá marcando até a data Desse vídeo 98.807 km De rodado Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Trava Alarme O vidro do retrovisor Ele também é elétrico Observe aqui Soleira do carro A bancada da frente Tá impecável Impecável Excelente ar-condicionado Um ótimo som Carro automático Se não me falha a memória Já é câmbio CVT Olha isso Apoio de braço central Lindão né gente Aquele carro que dá vontade De levar pra casa Sobre segurança GD Vem com volante elétrico Volante multifuncional Conta também com Airberg frontal Freus ABS Vai caber certinho aí Na sua garagem Com certeza Pode ser seu E pra ficar melhor Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Detalhe gente Motor 1.8 Tá certo Motor 1.8 Carro com menos de 100 mil quilômetros Jodado Conta pra nós Que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Pra ficar melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente observar Como ele se comporta Um ótimo custo Benefício O Corolla Olha isso Olha isso pessoal Observem Cada detalhe Qualquer dúvida Você pode dar uma pausa Aqui no vídeo Olha aí Bem calado Mal deu pra gente escutar O momento da partida Mas é bem silencioso mesmo E pra saber de mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Amigão Bom dia Qual o nome do senhor? André André Muito bem Seu André Mecânico do carro Documentação Zero Tudo em dia Direitinho Não tem nada a fazer Só é botar gasolina E rodada Olha aí Pra quem busca um Corolla GL 2015 Faz tempo que o senhor possui o carro? Está com uns 4 anos Que eu tenho esse carro Olha aí 100 mil rodada ainda Trouxe muitas alegrias Foi Graças a Deus Agora E o preço do carro? O carro a gente quer 70 mil 70 mil reais Aparecendo alguma proposta de troca Você aceita? Troca não Mas ainda na renta O resto ainda no preço ainda Dá pra negociar ainda, né? É, dá pra gente Sair um Chorinho ainda Pra mais informação E descontato? É 819993 9057 Falar com o André Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp Seu André é sucesso Bom negócio Tá bom E aí pessoal Gostaram do carro? Liga aí pra André Fala que assistiu aqui Tem aquele desconto Ele ajeita o preço aí pra você Curtiu? Não esquece de deixar o like Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos avançando Pra mais pesquisa O utilitário mais vendido Dos últimos tempos Aqui no Brasil Muito bem Tá querendo comprar Arrumpestrada? A gente leva pra vocês Essa daqui Motor 1.4 Cabine estendida 2020 2020 É o ano Pra pessoas Exigentes Um ótimo estado De conservação Toda empenhosada Vem com esse conjunto De calota Que tá show de bola Dê uma olhada Dê uma olhada nessa lateral Nessas proteções de porta Nesse vinco Nesse friso Aqui dessa estrada Observem essa linha de cintura Dê uma olhada também Na frente Aqui do veículo Observem essa ótica Obrigado por sua companhia Todos os dias Canal GD Filmes e Fotos Tá aqui no Youtube Levando pesquisa De carros usados Pra vocês O carro que você precisa O carro que você quer ver A gente mostra aqui Detalhe pessoal Que todo acesso É direto com o dono Tá certo? Toda negociação É diretamente Com o dono do carro A gente não é atravessador Apenas fazemos conteúdos E torcemos Pra que você realize O seu sonho E isso é motivo De muita alegria Fazer parte Da sua conquista Proteção Aqui do teto Tem Podemos dizer Esse mini Santo Antônio Tá bem aqui Capota marítima Tá toda esticada Observem Essas caixas de rodas Bem aqui Muito bem Aro 14 Fala pra nós Que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Observem Lanterna Aqui Da estrada O amigo que tá abaixando Aqui a tampa Aqui da carroceria Tá nos auxiliando Tá um pouco apertado O step tá logo ali Tá conservado Tá zero O step Segundo o proprietário Aqui Do veículo Olha isso aqui Gente Essa aqui é a Hardworking 2020 2021 Vamos avançando Aqui um pouco mais Dá uma olhada Aqui no interior Do veículo Seguindo aqui Pra quilometragem 137.824 Km rodado Até a data Desse vídeo Vidros elétricos Aqui na porta Lateral do motorista Tá o comando Observem Soleira Coluna central Aqui do veículo Vamos começando Mostrando pra vocês Essa parte aqui de trás Porque ela é Cabine estendida Dá pra ir pessoas Aqui atrás Pra uma viagem curta Por exemplo Pra aquela carona E também levar Suas coisas Você que trabalha Com entrega Distribuição Quer colocar mala Tem espaço aí suficiente Forração Tá tudo ok Pra pessoas Exigente Como eu falei antes Todo encarpetado Soled Tá ótimo Bonicada Tá sem comentário Impecável mesmo Aqui Essa parte Direção hidráulica Tem ar condicionado Tá funcionando Um ótimo som Ali tem saída USB Saída auxiliar Saída de energia Observe Essa parte aqui Central Aqui do carro Sobre segurança Vem com direção hidráulica Airberg frontal E também freus ABS Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Pedi pro amigo Levantar aqui A tampa do capô Pra vocês Observarem aqui Junto comigo O carro é aqui Do amigo Leandro Já é conhecido aqui De vocês Sempre tem trazido Ótimos veículos Aqui pro feirão Olha isso gente 1.4 Fala aqui pra nós O que vocês acham Conta pra gente Observe Longarina O amigo vai dar partida Aqui pra gente Escutar junto Ela funcionando Olha isso gente Olha o comportamento Bem encalada Bem firme Uma ótima bateria Dê uma olhada aqui Nessa calafetação Aqui do veículo Pra mais informações Ele vai deixar contato Se você quiser algum vídeo A mais De alguma peça De alguma parte Aqui da estrada Ele vai mandar foto Pra você Pode mandar vídeo Todo sequinho Aqui o motor Pra aquela pessoa exigente Né Leandro Essa é pra aquela pessoa exigente Que gosta de um carro Utilitário E bem conservado Hoje eu trouxe pra vocês Esse carro 2020 Tá em meu nome Pessoa física Pronta pra transferir 2024 Totalmente pago Tá certo O carro tem Láutico até lá Não tem passagem de leão É um carro totalmente particular Valor 63.900 A gente aceita cartão de crédito Até 21 vezes E financiamento pelo banco E analisa algumas trocas também Trocas em carro Ou em moto Tá certo Pra financiamento a gente consegue Até 60 meses nesse carro Tá bom E o número pra contato Eu vou deixar aí 819-933-694-39 Esse é o WhatsApp Vocês podem tirar qualquer dúvida Fala comigo lá E a gente esclarece qualquer dúvida De cartão de crédito Financiamento Trocas E é isso aí Muito conservado esse carro Sucesso Show de bola Valeu Leandro Bom negócio Tá aí gente O que vocês acham? Tá com aquela grana extra Quer fazer um investimento? Eis uma boa opção E o preço ainda cai Pode ser sua Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Então sai daí Nissan Versa 2014 Motor 1.6 Tá com pouco mais de 84 mil quilômetros Rodado Esse sedã vai caber certinho aí Na sua garagem Tá querendo comprar um? Então se liga nessa oferta Que a gente tá levando pra vocês agora Vem com os quatro pneus Que estão em ótimo estado Dá pra você rodar ainda bastante Vem com calota Fumei na vidraçaria Dê uma olhada aqui nessa lateral Detalhe que os puxadores São em cromado Além disso Vem com esses aplicos em cromado Bem aqui nessa grade Aqui desse Nissan Observem a ótica Aqui do carro Tem um motor equilibrado Espaço interno Agradável E porta-malas Grandão É isso que você busca Em um veículo Eis Uma boa opção Vamos continuar seguindo aqui Ignorem esses respingos de chuva Não sei se dá pra vocês Reacompanharem bem Aqui a respeito da qualidade Aqui da pintura Por conta Tem enxuvida aqui em Caruaru Tem esses respingos aqui Mas confesso a vocês Que tá tudo ok Sensor de estacionamento Essa aqui é a versão SV Que legal Observem também Essa parte aqui do teto Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Porta-malas Acionamento no controle E pasme pessoal É um baita De um porta-malas Olha Que vão São aproximadamente 500 litros A capacidade Vantagem de carro-sedã Espaço extra Em porta-malas E bota Espaço extra Gente Aqui Dá pra você colocar Mais objetos Olha isso Vai muita coisa mesmo Que vocês estão achando Deixa aqui nos comentários A sua opinião Vocês são fundamentais Tudo encarpetado Aqui o carro Tudo central Ele é largo Dá pra acomodar bem Os pés ali O ocupante do meio Obrigado Por sua companhia Começando aqui Pela porta lateral Do motorista Do motorista Carro vem com trava Alarme Tem esses comandos Tem esses comandos Aqui dos vidros elétricos Aqui tem porta-objeto Porta-garrafa Observem soleira do carro Coluna central Bancada da frente Tá ok Que legal Computador de bordo Direção hidráulica Airberg frontal Um ótimo som O ar tá gelando Porta-copo duplo Saída de energia Muito bem Observem também Esse quadro de instrumentos Aqui do veículo Vidro do retrovisor elétrico Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Lembrando que É aproximadamente 84 mil quilômetros Rodado O amigo já deu partida É bem silencioso Aqui o veículo Olha isso Gente Muito bem Olha Bem calado mesmo O que vocês estão achando Fala aqui pra nós Esse é o sonho De consumo Adquirir um Chegou sua oportunidade Pra mais informações O amigo que tá aqui Bom dia Qual o nome do senhor? Augusto Augusto Muito bem Seu Augusto Tá com esse Nissan 1.6 2014 2014 2014 Faz tempo que o senhor Pôs seu veículo? Sim Eu peguei ele em 2020 Com 17 mil reais Seu segundo proprietário Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo certinho Agora E o preço do carro? 37 mil 37 mil Troca, você aceita? Não Só quer vender mesmo Tá certo Deixa o contato DDD82 9984 9062 DDD82 9 9684 9062 Esse também WhatsApp Vai falar com? Augusto Tem aquele chorinho ainda? Dá pra chorar ainda, né? Dá pra chorar Amigo, brigadão Sucesso Gostaram? Então aproveita Pega o telefone Liga pro homem Fala que assistiu aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí Pessoal Vamos levar pra vocês agora Essa excelente Spin Essa é diferenciada São pra 7 lugares 2018 Carro todo completo Essa aqui é a LTZ Detalhe Vem com GNV Tá certo? Vem com gás natural G5 Tá querendo comprar uma? Chegou Sua oportunidade Veículo automático Dê uma olhada Nessa lateral Aqui desse veículo Todo em pneusada Dá pra você andar muito Ainda esses 4 pneus Conta também com jogo De rodas bem bacana Vidraçaria escurecida Carro tá todo pronto Pra você que gosta de viajar muito Você que busca um veículo Aí pra o seu negócio Ou também Você que quer um carro Já que a família aumentou Um carro com 7 lugares Pode ser uma boa opção Se seu carro tem 5 lugares Você não vai estar colocando 6, 7 pessoas aí Pra não ter dor de cabeça E nem problemas Na verdade Sem contar o risco Aqui vai todo mundo E vai levar o seu sogro E sua sogra também Vai estar viajando Deixando os bichinhos aí Querendo passear Com a filha Com o gênio E você aí De boa Não Aqui vai todo mundo Coisa boa ter vocês aqui Junto com a gente Nessa manhã de domingo Vamos levar essa Spin Toda completa 2018 Carro automático Observem essa parte aqui Do teto do veículo Tem esse rack aqui Pra proteção do teto E além disso Você pode Amarrar aí algum objeto Bicicleta Entre outras coisas Inclusive Essa Delta Você que é aventureiro Tá de boa Motor 1.8 Tá certo Carro completo Carro completo Sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Vamos dar uma olhada aqui Nesse porta-mala Gente Olha isso Tá bem aqui O cilindro Ocupou Podemos dizer Quase 100% Aqui do espaço Do porta-malas Lembrando pessoal Que esse aqui é o G5 Tá certo São dois cilindros Tá bom Vai andar muito Pagando pouco Um carro assim Se destaca Já que a gasolina Tá disparada Ultimamente Com o aumento Do combustível A saída É um gás natural Que vai ajudar Muito aí você Dependendo da necessidade Deu uma olhada nesses amortecedores de porta Muito bem Essas dobradiças Coisa boa Ter vocês aqui Junto com a gente Fechar É bem suave Agora vamos dar uma olhada Nesse interior São para 7 lugares Vidros elétricos Nas portas O Ocupante aqui de trás Tá aqui A bancada Tá toda inteira Outra coisa pessoal Para ter acesso As duas bancadas de trás Você pode retrair Essa bancada Porque essa aqui do meio Ela é bi repartida Ou você pode ter acesso Pelo lado direito Ou pelo lado esquerdo Tá bom Deixa eu mostrar aqui Para vocês Pronto Você pode retrair Aqui E tem total acesso Ambos os lados Muito bem Tudo ok Uma bancada Observem aqui Detalhe de porta Olha a frente aqui Do seu próximo carro Muito bem Conta aqui para nós O que vocês estão achando Deixa aqui nos comentários A sua opinião Vamos olhar aqui A quilometragem Tá marcando Pouco mais de 123 mil quilômetros Jardado 123 mil 490 quilômetros Rodado Até a data Desse vídeo Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Vidro do retrovisor Elétrico Dê uma olhada Aqui nessa parte Da frente aqui Do carro Apoio de braço Central Porta copo duplo Carro automático Observem aqui Manopla Ar-condicionado Vem com MyLink Muito bem Volante tem ajuste Volante hidráulico Tem esses comandos Aqui no volante Computador de bordo Volante multifuncional Airberg frontal Freios ABS Observem aqui também Essas pedaleiras Aqui do carro E esse claro Pode ser seu Carro vem com centralina Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui o capô Para vocês observarem Aqui junto comigo Motor 1.8 Tá bom Motor 1.8 8 válvulas 4 cilindros Que legal Tem aquela potência Que você precisa Nas longas viagens Uma potência como essa De motor Se destaca E para ficar Ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Aqui no motor Para vocês escutarem Aqui o ruído Junto comigo Observem Cada detalhe Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Vamos escutar Aqui o ruído Do motor Olha isso Tocou Pegou Muito bem Muito bem E esse carro Aqui do cidadão Vamos falar aqui Com ele Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor O Sandro O Sandro está com Essa Spin 2018 Carro todo prontinho Né meu amigo Tá Pronto O carro da família Mecânica Documentação Como é que estão Tá tudo em ordem Tá tudo ok Tá tudo pago Pega pago Tudo oposto Só falta agora Um próximo dono Só o próximo dono Só transferir O senhor está pedindo Quanto no veículo 53 mil reais Aparecendo troca Você aceita Não Não Realmente necessita O dia Tá certo Pra mais informações Deixe contato Deixe contato É o 9459 2155 E o 9862 7295 9459 2155 E o 9862 9862 7295 7295 DDD 81 81 Ambos né Os dois são whatsapp Os dois whatsapp Aí quem ligar vai falar com Sandro Tem aquele chorinho né Se é Sandro Aparecendo alguma troca Em outro carro Não Só negocio Mas troca não Não Distante de troca Distante de troca Amigo Sucesso Bom negócio Obrigado Gostaram Liguem aí para o cidadão Para saber de mais informações Valor negociável 7 lugares Pode ser perfeita para você Uma ótima proposta de negócio Curtiu Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa